Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal, sejam todos bem-vindos. Gente, no vídeo de hoje a mãe vai estar ali pegando uns cajus lá no quintal do meu avô e aí ela vai estar indo lá, sozinha pegar esses cajus e ela vai estar gravando para vocês verem lá. A mãe já está aqui, ó. Oi, está aqui com o baldinho. Está de saída já, né mãe? É, estou indo lá, que é um pouco longe, né? A Carla não vai poder ir, aí eu vou lá, se der para mim fazer alguma gravação, eu faço, né? Ela vai levar aqui o celular e vai mostrar aqui um pouquinho para vocês quando chegar lá no quintal e aí quando a mãe chegar aqui de volta em casa, aí nós retornamos novamente a continuação do vídeo, né mãe? É. Então acompanha aí o vídeo, se vocês gostarem, deixe o joinha, deixe o comentário de vocês aqui abaixo e compartilhe bastante para que mais pessoas conheçam um pouco da nossa vida aqui na roça. Então bora lá. Não sei, gente. Aí estou indo ali naquela casa lá buscar os cajus. E aqui é um bairro, um bairrozinho do nosso interior. Hoje é um bairro, um campo. Estou aqui olhando os cajus, fazendo o doce. É mesmo, tem que pagar a gente, né? Para poder juntar, porque tem demais. Meu Deus. Tire-se aqui para juntar, para botar para os porcos. Que caju tem? Por onde se vê essa quinta maravilhosa de cajueira aqui. Do homem guerreiro, homem trabalhador. Que sempre trabalha. Deixa os cajueirinhos tudo limpinhos. Só no ponto da gente colher a produção. E caju que não é pouca não, viu? Meu, e eu vou fazer um doce. Gente, e esse cajueiro é uma raça de caju. Muito precoce, ó. Ele é no chão mesmo, aqui, ó. Bem, ele sai para fora só os galhinhos. E aqui, como é coisa linda, ele enterra os cajuzinhos no chão, ó. Igual batata, ó. Está vendo? Ó, no chão. Que lindo, maravilha de Deus. Precoce. A mãe, então, vai chegando ali, gente, com um balde de cajueira na cabeça, ó. Falei, olha, com um balde de cajueira, deixa eu abrir o portão. Pesado. Está aí, ó. Balde de cajueira, né, mãe? É, 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 é. Olha, gente. Pesado. Tinha muito? Muito, 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 muito. Olha, gente, ó. Baldão de cajueira, ó. Só o cajuzão grandão, ó. Olha só. Olha o tamanho dos cajus. Olha, gente, o tamanho dos cajuzão, ó. Ó, o cajuzão bonitão, olha aí. Então, a mãe vai levar agora os cajus lá para a cozinha, para lavar. Vai fazer o doce, mãe? Vai fazer. Então, a mãe vai aproveitar e vai fazer um docinho de cajú aqui para nós, ó. Tem muito, muito lá, porque é precoce, né, mãe que chama? É uma quinta de cajú precoce, lá no quintal do meu avô. Eu vou... O carro lá é tão satisfeito, minha vida. Vou ver se dá para mim ir lá, para mim mostrar para vocês, ó. Aí, ó. Baldão de cajú. Aí a mãe vai já lavar para fazer o doce. Vai tirar uns para fazer o doce, carro, aí o outro para farrer suco. Porque o de doce, eu vou farrer doce, o carro inteiro. Aí tem que ser mais os cajus duros, né? Ui, moço de suada. Ai, que cajú. Aí, olha só, gente, a quantidade de cajú, ó. Aí tem uns menorzinhos que a mãe pegou para fazer o suco. E esses maiores vão aqui para fazer o doce. Para fazer o doce tem que ser bem durinho, né, mãe? Não, mas o resto do doce é dos pequenos. É dos pequenos? Não, eu falei errado. É, deixa assim, ó. Esse dá assim, esse carro doce. Mais durinho, né, mãe? É, mais duro e mais pequenininho. Ó. Então, o grandão é para fazer o suco. É. Olha que cajú bonito. É bom para farrer cajú, você te refusar, prepara, né? Uhum. Vamos estar faltando aí. Olha, os cajus são bonitos. Aí, quando a mãe estiver aqui preparando, aí eu mostro aqui para vocês, ó. Aqui, graças a Deus, na nossa região tem muito cajú, ó. Coisa bonita. Eu compreendi quando eu cheguei lá no secado do pai, ó. Pelo amor de Deus. Tem demais, né, mãe? Porque não vai fazer essa época que tinha, mas não era. A mãe, então, vai dar início aqui o doce de cajú, ó. Ela já está ali preparando os cajú, não é, mãe? É. A mãe descasca, então, o cajú, aí tira o suco com o gafo, não é, mãe? Não, aí tem que furar ele assim. Furar ele dá espremidinha para não botar ele assim, porque é muito bom. Suco? Suco ainda dá espremidinha. Ela já descascou esses aqui, aí ela espreme, joga aí dentro. Aí ela vai estar... Quando ela terminar de descascar a quantidade que ela vai fazer, aí eu mostro para vocês. Esse você vai fazer do cajú inteiro, né, mãe? Aí tem, a gente faz várias formas, né, peneirado, acho muito bom do peneirado, narufema. Cozinha o cajú, aí depois dele cozinhado, a gente esmaga ele assim e passa o narufema. Aí bota para furar no fogo com açúcar, vai ter que mexer. Aí ele solta demais. É melhor assim, não é? Assim a gente põe lá e lá e... Se não for já para ele entregar. Pois é, gente. Aí já já a mãe vai estar aqui colocando na panela. E aí nós vamos mostrando conforme ela for fazendo aqui. A mãe, então, agora vai estar colocando aqui o cajú no fogo. Sim, o cajú inteiro. Para continuar. Sim, mãe. E aí quantos cajú que deu? É, aqui deu 65 cajú. É porque é niudinha aqui, viu? Aí tem que fazer esse niudinha aqui, tá? Para fazer esse tipo de doce que eu interiço. Aí aqui eu já botei 3 litros d'água. E agora eu vou botar eles aqui. Dentro. Eu vou botar o açúcar e deixar cozinhar aí até dar o ponto. Aí quando ele der o ponto, a gente traz. É só mostrar, né? Então, 65 cajú. 65 cajú. Aí vai aqui, tudo de 65, ó. E aí, Raí. E tá aí. Desenhando. Tá bom? Olha, gente. Tem gente, mãe, que fala, né? Que nunca tinha visto falar em doce de cajú. Mas aqui para nós é muito comum, né, mãe? É, e no canal já tem, viu? Já. Aqui a gente gosta, a mãe gosta muito de fazer. Porque a gente come assim. Quando tá com vontade de comer um docinho. O Marcelo chegou aqui, Carla, eu botei pra ele. E também a gente gosta de comer com pão. O Marcelo é um inscrito nosso do Belém do Pará. Um abraço, Marcelo e Thelma. Pra vocês aí. Já tiveram a oportunidade de vir aqui, né? Conhecer. Pois é. E a gente ficou muito feliz. Então é isso, gente. Aí agora a mãe vai tampar, né, mãe? É. Mãe, aí quanto tempo, mais ou menos, demora? Rapaz, o tempo aí, o tempo aí é, ninguém nem estava assim muito tempo. Então aqui depende muito aí do fogo. Da temperatura, né? A perfeita, a temperatura. E é uma coisa que não pode ser ligeira. Porque tem que ir bem rápido, bem lento, que vai não apregar. Aí vai sair praticamente toda essa água aqui que está dentro da panela. Vai baixar, vai secar. Aí vai ficar só mesmo o suco do caju assim, digamos assim, com o açúcar, né? Vai virar uma calda. Vocês vão ver aí que maravilha que vai ficar, ó. Aí a mãe cozinha nessa panelona zona de ferro aqui e fica uma maravilha. Agora a mãe tampou aí. E alumínio. E aí é só esperar agora, né, mãe? É. Pois é, gente, ó. Vou mostrar aqui pra vocês como que está aqui, ó. A mãe está aqui mexendo. Já tem mais ou menos umas três horas e meia que o doce está aqui. Aí é igual a mãe falou, que não tem assim uma hora exata, né, mãe? É, porque já dependendo do cor e aí a calda engrossar, que a calda para engrossar é grossa, né? Já está aqui, já está mudando de cor, mas não está grossa ainda a calda, ó. Tem que baixar bastante ainda. Está fininha, mas já está ficando vermelhinha, ó. Olha aí, gente. Já está servendo aqui, ó. Está bem bonito. E a mãe gosta de fazer assim, ó. Com calma, com foguinho bem baixinho, ó. Aí é bom fazer mesmo assim, né? Porque se a gente for fazer no gás... Não dá não, né, mãe? Não dá, e acaba com mais gás, né? Porque é... É que é para fazer uma coisa mais bem feita e seco, menor. Não adianta colocar um monte de fogo aqui e o doce não prestar, né? Tem que ser aqui um doce bem feio. Aí está aqui, ó. Aí daqui a pouco já está bom. Aí eu venho aqui com a mãe e mostro o resultado final. Já é de noite aqui, então, gente, ó. E o doce já ficou pronto, né, mãe? Ficou. Aí, ó. Mas já está tirando ali, ó. Vou mostrar aqui, mãe, ó. Olha aí que maravilha que ficou, ó, gente, ó. Ficou bem empuradinho. Tudo inteiro. Os cajuzinhos, né? É. Mas dá para ver direitinho. Tá aí, ó. Aí fica só o melzinho, ó. E os cajuzinhos inteiros. Aí a mãe coloca aqui nesse vidro. Já está bem frio, né, mãe? É. Aí vai pro um pro outro. Na paz, você quer comer ele rajar. Ele pode ficar armazenado dentro desse vidro aí até um ano. Não ama. É, agora eu peguei um que tinha de jogar com peixe em vidro. Porque, assim, como a mãe, ela faz, aí deixa ali, né? E quando chega, assim, alguém que gosta de... É, gosta de um docinho, aí vai comendo. E fica uma maravilha. A maioria das tesouras não estão comendo doce, mas, né? É. Mas, assim, né, tirando o açúcar, daqui é totalmente natural. Mas, fica muito bom. Doce de caju com pão. Hum! Muito bom mesmo. A rima apurou demais ainda, ó. Que eu deixei no fogo aí. Mas, tá aí. Muito bom. Aí, como fica dentro do pote ali, ó. Fica bonitinho demais. Mais cajuzinho. Sessenta e cinco cajuzinho. Foi. Tem sessenta e cinco cajuzinho aqui, ó. Um quilo e pouco de açúcar. Eu botei mais de um quilo. Porque... Achei que tá bem apuradinho. E a casquinha de laranja que eu coloco. Sim, a mãe coloca um pedacinho de casca de laranja. Pra dar um saborzinho melhor, né, mãe? É. Pois é. Daqui a pouco eu já vou comer um docinho naturalzinho. Que a mãe tá terminando ali de tirar, ó. E fica bom essa caldazinha que tá aí na panela pra gente raspar, ó. Tá bom demais. Pois é. Então, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Pra não ficar um vídeo muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa o like, compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Mãe, dê tchau aqui. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.